Um tarado foi preso em um povoado de União, suspeito de estuprar a própria... não, 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 a própria filha. Ah, meu Deus. Ô Jesus Cristo. Ah, pai, quem tem filha sabe que a gente tem que respeitar, amar, cuidar. Treze anos a criança. A vítima não morava com o pai, mas passava alguns dias com ele, né? O crime ocorreu quando os dois se deslocavam para um comércio e ele aproveitou para tocar nas partes íntimas da criança, rapaz. Meu Deus do céu. É belíssimo. Como é que o cara tem coragem de fazer uma desgraça dessa? Quem tem a informação é ele, Tony Black, o barriga de pochete. Tony Black, o derramado, traz a informação na tela do pancadão. Ei, Tony de Águia, voa alto, pia e amostra. A cidade de União fica localizada a 59 quilômetros da capital Terezina. E foi no município desta cidade que o homem que não teve o seu nome revelado e seria bom ter para que a sociedade tomasse conhecimento de quem se tratava ou de quem se trata, porque ele é acusado de estuprar a própria filha de apenas 13 anos. A garota não mora com ele, mas foi passar uns dias com o pai e ele resolveu ir até um comércio. Como passava por lugares ermos, ele atacou a filha pegando nas partes íntimas da mesma e só não praticou o ato sexual porque a garota correu e alcançou uma residência onde se escondeu. O pai foi preso horas depois, ele estava escondido na casa do avô da garota, ou seja, do pai dele. E agora ele está à disposição da justiça. Você pode se perguntar, mas ele não praticou o ato. Fica aqui bem claro, se você tentar contra um homem menor de 14 anos, basta você tocar no corpo da mesma, nas partes íntimas. Você ali está cometendo o crime e é passivo sim, de cadeia. Nós conversamos com o delegado da seccional de União, que fala deste triste caso. O investigador teria agarrado à força sua própria filha no momento em que iam até um comércio realizar uma compra. E no momento em que estavam sozinhos, ele agarrou a própria filha e tocou em suas partes íntimas. No momento em que o investigador se despia, a vítima conseguiu se desensilhar e buscar ajuda. Durante as investigações, diversas oitivas foram realizadas e a própria vítima narrou com riqueza e detalhes o fato ocorrido. Após o crime, o investigado se evadiu para se esconder na casa de seus pais, no povoado da Vincaldas, interior da cidade de União. No entanto, a Polícia Civil logrou exigir em localizá-lo e realizar a prisão na data de hoje. É importante destacar que para a configuração do delito de estupro e vulnerável, basta que o autor do crime realize qualquer ato libidinoso com adolescente ou criança menor de 14 anos. Ou seja, basta um beijo, um toque nas partes íntimas da criança ou adolescente para que esteja configurado o delito. Ou também em favor de pessoa momentaneamente vulnerável. Com imagens de Marlon Lima, Tony Black para a TV Antena 10. O rei cachorro, rapaz, foi uma corda com a criança, rapaz. Imagina, a criança vai visitar o pai, confia no pai, né? O pai, ele é uma figura de proteção, não de agressão. O pai, ele é uma figura de proteção, de guardar, de proteger, de orientar, de amar. O cara desse não tem um pingo de amor no coração, rapaz. O que é isso, rapaz? Seu próprio sangue, isso não existe, o negócio dele. E nem que não fosse. Nem que não fosse o próprio sangue. Porque nós temos que respeitar as crianças, adolescentes, fazer uma corda. Me inicia a pegar um pau de taca. E brulha! Taca-me.